E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Estamos aí com mais um dia de muita secura no interior com 15% de umidade, hein? Olha, é um índice perigoso aí de deserto. Durante o dia, a elevação maior das temperaturas já beiram os 30 graus no interior, mas no litoral, apesar de subirem um pouco, não passam aí dos 27, 28 graus em algumas cidades, na capital também. E a noite esfria rapidinho, porque o sol vai embora, vem aí aquela noite clara e o calor da tarde se desprende rapidamente na atmosfera. Aí esfria. Tem ar frio ainda no Oceano Atlântico e tem uma novidade por aí que a gente já avisou antes. Vai mudar o tempo. A partir do domingo já muda bastante na divisa com o Paraná. E durante o domingo à noite, madrugada da segunda-feira, aquilo que está lá embaixo, aquela frente fria lá, vem com poder. Ela vem pelo continente. Vem com ar frio forte. Portanto, calor até sábado, aproveitamento até lá. Depois do domingo para frente, a coisa muda e vem aí agasalho e cobertor reforçado outra vez. Grande abraço! O Homem do Tempo